Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos à Crítica Republicana. Crítica Republicana é um espaço de divulgação científica, forma parte do canal Resistência Contemporânea. Estamos numa campanha para novos membros e eu convido vocês para acompanhar o canal, um canal de mídia alternativa. Bom, e hoje vamos ter uma palestra, um seminário sobre teoria, pensamento social e político nas Américas. Essa atividade forma parte de um ciclo específico de estudos latino-americanos que estamos realizando em Crítica Republicana. E hoje vamos, então, trabalhar e avançar nessas temáticas. Bom, os estudos latino-americanos é um campo interdisciplinar por excelência, um campo que reúne cientistas políticos, economistas, sociólogos, antropólogos, historiadores, pessoal que procede da área das ciências da saúde, sobretudo da saúde coletiva. Temos muitos outros colegas de diferentes campos do conhecimento, interessados em estudar esta questão das teorias e pensamentos no continente. Bom, o primeiro aspecto que é importante destacar nessa palestra, nesse seminário, é a diferença entre pensamento e teoria, não? Pensamento tem a ver com a produção, muitas vezes, de intelectuais, que não necessariamente são acadêmicos. Quando falamos de pensamento, podemos incluir filósofos, podemos incluir escritores, jornalistas, advogados, políticos, que, ao longo de muito tempo, deixaram suas ideias, suas interpretações, suas percepções dos problemas mais importantes do continente. Já a questão teórica é uma forma de produzir conhecimento muito mais especializado, que corresponde principalmente a especialistas, acadêmicos e a pessoas com uma formação mais definida, especialmente no campo das ciências. É uma produção epistemológica muito mais detalhada e fundamentada. Então, aqui nós temos, por exemplo, alguns exemplos de trabalhos teóricos. Temos aqui a teoria social contemporânea, política e sociologia de Anthony Giddens, que é um sociólogo britânico bastante conhecido. Então, quando se trata de pensamento, reitero, estamos abordando um conjunto bem mais amplo de produção intelectual, que inclui filósofos, que inclui escritores, que inclui jornalistas, lideranças sociais, lideranças políticas, e que muitas oportunidades, essas lideranças, produciam obras, publicaram obras de interesse coletivo e de interesse macro-regional. A teoria política e social latino-americana se tornou bem mais consistente e relevante, especialmente a partir da década de 1950, quando cursos de formação nas disciplinas sociais se difundiram em diferentes países do continente, especialmente cursos de estudos latino-americanos, que é um detalhe importante e relevante. Nós temos cursos de estudos latino-americanos em diferentes centros de pesquisa e de estudos da região, e nesses centros, a produção de pensamento e de teoria, melhor dito, em política e sociedade e cultura latino-americana, se tornou muito mais conhecida e relevante. De forma geral, nós temos antecedentes de pensamento latino-americano, inclusive desde a época colonial, possivelmente desde antes, desde antes das chegadas dos europeus, mas, sobretudo, a partir dos trabalhos e das publicações do Bartolomeu de las Casas e de outros intelectuais do período colonial, já é possível, sim, falar de pensamento latino-americano. Isto se tornou muito mais claro na época das independências, quando uma nova geração de intelectuais, como, por exemplo, o Sarmiento, o Francisco Bilbao, o Manuel Bonfim, intelectuais do século XIX e início do século XX, publicaram obras que analisavam os temas políticos e sociais do continente e desses países, respectivamente. O Sarmiento, todos sabemos, o intelectual argentino, bastante significativo, da segunda parte do século XIX, ele publicou uma obra sobre civilização ou barbárie na região. Bilbao foi um intelectual chileno, que é considerado um dos primeiros autores em utilizar o termo da América Latina, especificamente, e o Manuel Bonfim foi um intelectual brasileiro muito importante. Então, aqui, um primeiro detalhe significativo é analisar, lembrar, esse termo da América Latina, um conceito muito utilizado, mesmo assim, é um tanto ambívio, porque ele surgiu no século XIX após as independências dos territórios que foram colônias da Espanha e de Portugal, e, basicamente, que tem uma tradição cultural, linguística, filosófica e até religiosa, ibérica, porém, como vamos verificar, além dos aspectos culturais especificamente ibéricos, a região tem que reconhecer as contribuições de outros grupos e segmentos da sociedade, especialmente indígenas, afrodescendentes, outras minorias que são importantes e que devem ser reconhecidas. Então, nós temos, por exemplo, uma perspectiva geográfica, os países da região são, basicamente, os países ao sul do México e também até América Central, os países andinos, os países amazônicos, os países platinos, os países da vacia do Caribe. Estamos falando de mais de 30 estados, além de territórios que não são independentes. E a isto temos que acrescentar um número bastante significativo de latinos que moram nos Estados Unidos. Atualmente, nos Estados Unidos, 16, 17% da população dos Estados Unidos é de origem latina, no sentido de que muitos deles são descendentes de migrantes, e até de pessoas que já estavam, sobretudo na região sul e sudoeste dos Estados Unidos, durante a época da guerra entre Estados Unidos e o México, no século XIX, em que Califórnia, Texas, Novo México, Arizona e outros territórios passaram a parte dos Estados Unidos. Também temos uma perspectiva sociocultural, perspectiva geopolítica e geoeconômica e até civilizacional. Então, se trata de um conceito que é um conceito dinâmico, um conceito em construção, e é importante que nós lembremos e discutamos esse tipo de temáticas. Aqui temos um mapa geral da região, América Latina atualmente tem uma população de 600 milhões de habitantes, e é um território bastante importante. Brasil, em termos territoriais, é o maior país do continente latino-americano, também tem a maior população, e se trata de uma região com muitos aspectos interessantes e alguns problemas também. A região tem aspectos positivos e também alguns problemas, como acontece em todos os outros continentes do mundo. temos que trabalhar e pensar em termos de unidade e diversidade. não existem países iguais. Dentro de um mesmo país tem, muitas vezes, diferenças regionais significativas, porém, em geral, os países do continente avançam e trabalham coletivamente e têm desafios comuns. Nesta época de pandemia, por exemplo, nós temos uma situação bastante parecida na maioria dos países da região, todos eles preocupados com as consequências sanitárias, com as consequências sociais, com as consequências econômicas, com as consequências culturais e políticas desse episódio tão massivo e dramático como é a pandemia. E, de fato, é interessante lembrar que, em termos globais, a pandemia atingiu duramente a região latino-americana. Aproximadamente 20% das vítimas fatais que se conhecem ou que se conhecem estatisticamente da pandemia no mundo aconteceram na região da América Latina, sendo que a América Latina representa mais ou menos 8% da população mundial. Então, alguns temas que nós precisamos lembrar e que alguns deles vamos tratar nessa palestra são as relações hemisféricas e inserção internacional dos países, a questão das estruturas políticas e do processo de democratização, de consolidação democrática e da qualidade da democracia, que é um assunto que nós vamos tratar também em outras palestras, a singular modernização do capitalismo com hiper-urbanização. A região é um dos continentes mais urbanizados do mundo. Atualmente, mais de 70% da população latino-americana mora nas cidades. É um número muito alto. Temos também o tema do dualismo socioeconômico e a questão do colonialismo interno e a concentração da propriedade da terra são características e peculiaridades que se apresentam em muitos dos países da região. Então, o pensamento, voltando ao tema do pensamento, o pensamento social e político latino-americano no século XX tem alguns autores, alguns escritores, jornalistas, políticos, lideranças sociais, que são bastante conhecidos. Bom, já falamos do Sarmiento, temos também o José Rodó, que foi um escritor uruguaio, muito importante no início do século XX, o nacionalismo popular de Mariátegui, Mariátegui foi um intelectual peruano, ele trabalhou muito o tema do problema indígena, dos indígenas na região andina e, sobretudo, a partir do conceito da propriedade da terra. Na opinião de Mariátegui, esse aspecto era crucial. Germani foi um sociólogo argentino, bastante importante, nos anos 50 e 60. O Paulo Freire, evidentemente, trabalhou sobre a questão da educação, do tema da dependência. E aqui temos o Fanon, que foi um intelectual que nasceu numa colônia francesa do Caribe, uma ilha chamada Martinique. Ele era originário desse território latino-americano, porém, ele se tornou mais conhecido mundialmente a partir do momento em que foi a estudar e trabalhar na França e, posteriormente, na Argélia, na época da Guerra da Independência e da Libertação Nacional de Argélia. A principal obra de Franz Fanon é Os Condenados da Terra, onde ele analisa o problema do colonialismo, do imperialismo e do esforço, da luta dos povos por se libertar em termos nacionais, em termos sociais. Temos também o Enrique Dussel, que é um filósofo da atualidade, muito importante também. Ele nasceu na Argentina, mas mora e trabalha no México. Então, os estudos latino-americanos incluem temáticas multidisciplinares, analisar o continente, ir além dos temas específicos de cada país, de cada sociedade e enxergar a região, o continente, de forma mais abrangente. Eu tive a possibilidade, na época dos estudos do mestrado, de fazer um mestrado em estudos sociais e políticos latino-americanos, justamente essa temática que estamos tratando nesta oportunidade. Bom, alguns temas culturais importantes, por exemplo, a questão da identidade e da modernidade. É uma época em que predomina os estudos, ou a lógica da identidade, dos costumes próprios, da valorização dos costumes próprios da região, e em outros momentos, da modernização, da modernidade capitalista. principalmente os avanços tecnológicos, a produção e a racionalidade de inserção em termos globais e em termos do capitalismo. A modernização nesse sentido significa atualizar e colocar-se ao mesmo nível, tentar colocar-se ao mesmo nível do desenvolvimento científico, tecnológico e capitalista no mundo. A questão da identidade, como mencionei, é o reconhecimento e valorização das peculiaridades autóctonas da região. ao longo do século XX, teve várias ondas de predomínio das ideias de modernização e outros momentos de predomínio de ideias identitárias. aqui temos, por exemplo, aqui temos alguns artistas famosos do Brasil e de outros países do continente. Inclusive, a famosa mexicana Frida Kahlo foi uma artista, uma artista plástica, muito importante, inclusive o pensamento feminista latino-americano tem na Frida Kahlo uma das principais expoentes. Então, alguns temas dos estudos latino-americanos que já foram discutidos e analisados, principalmente em alguns centros de estudos e pesquisas. Nós temos alguns deles brasileiros, como, por exemplo, a Universidade de São Paulo, a UNILA, talvez, é o caso mais significativo, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana que fica localizada na cidade de Foda-Iguazú. Aliás, eu gostaria de invitar o público a conhecer a UNILA, uma instituição, uma universidade federal brasileira, só que com algumas características interessantes, no sentido de que, segundo os estatutos da UNILA, metade dos estudantes e dos professores devem ser de origem brasileira e a outra metade de origem latina ou latino-americana em geral. Então, se trata de um espaço acadêmico muito importante, um espaço acadêmico que deve ser reconhecido e valorizado. Eu mesmo gostaria muito de trabalhar na UNILA, já fui em algumas oportunidades, e se trata de uma experiência realmente significativa. Você terá cursos de graduação ou de pós-graduação com essas características tão significativas. Pelo que eu entendo, também existe uma universidade semelhante para cultura afro-brasileira ou africana, que me parece que fica no estado do Ceará, e com características semelhantes. Temos também a FLAX, a Universidade de Brasília, a Universidade do Rio, são centros que têm cursos específicos de estudos latino-americanos, e isso é algo que deve ser destacado e reconhecido. Bom, dando continuidade à nossa palestra sobre teoría e pensamento social e político nas Américas, reiteramos que a teoria social e política como uma forma de produção de conhecimento mais especializada e realizada basicamente por acadêmicos, por cientistas sociais, por politólogos, por sociólogos, por antropólogos, por economistas, por historiadores, até pessoal da saúde coletiva e das ciências exactas, isso passou a ser bem mais evidente, sobretudo a partir dos anos 50, quando foram criados em diferentes países do continente cursos nessas áreas e nessas temáticas. Aqui temos alguns assuntos que normalmente são discutidos e trabalhados por intelectuais e pesquisadores especializados no assunto, o tema do subdesenvolvimento e do desenvolvimento, a questão dos regimes políticos, democráticos, autoritários, a relação entre rural, urbana e com o mundo exterior também, as migrações internas e externas ou internacionais, o tema da industrialização e do desenvolvimento rural, a diferenciação social, isto é, no surgimento de novos eventos e classes sociais, o tema da violência das comunidades indígenas, das minorias, questões de gênero, de cidadania, são assuntos muito significativos e que são trabalhados por colegas em diferentes centros de estudo e de pesquisa do Brasil e do exterior. Algumas escolas de pensamento e de teoria social e política latino-americana nós temos aqui, o liberalismo é uma escola importante, temos o estruturalismo, o populismo, e sobretudo na linha de pensamento do campesinismo, de um teórico russo chamado Chayanov, que não vamos comentar, é um autor que eu particularmente gosto muito, tem a escola marxista, o feminismo e o republicanismo, dentre outros. Quais são alguns autores e teorias especialmente significativas que foram produzidas na América Latina ou sobre a América Latina? Porque é interessante destacar que às vezes tem autores de outros países e de outros continentes que estudam e pesquisam temas da América Latina. São os chamados latino-americanistas, especialmente nos Estados Unidos e em países europeus e nos últimos tempos também na Ásia. Colegas de esses países se interessam e estudam de forma sistemática, de forma científica, os países e as situações e as peculiaridades e circunstâncias da América Latina. São colegas que têm uma produção, aliás, muito importante. Em todo caso, nós temos aqui alguns autores que vamos comentar rapidamente. por exemplo, um tema que continua sendo importante é a questão da relação centro-periferia do capitalismo e isto foi uma escola de pensamento criada por autores como o Raul Previs, que foi um argentino e foi um dos fundadores da Cepal, e o Celso Furtado, que também é um... Bom, o Celso Furtado foi um intelectual brasileiro extremamente relevante, sobretudo da região nordeste do Brasil. Aliás, o Furtado estava interessado no desenvolvimento geral do Brasil com a indústria, mas sobretudo também da região nordeste porque ele tinha um certo receio de que o nordeste do Brasil no contexto da industrialização pudesse ficar para trás em relação ao que estava acontecendo no sudeste e especialmente em São Paulo. Então, a questão da relação centro-periferia entre o capitalismo e do capitalismo entre países latino-americanos e do capitalismo mundial foi um tema bastante importante e que foi trabalhado por esse tipo de autores, a questão, por exemplo, das trocas desiguais, da tendência a que os preços dos produtos agrícolas fossem declinantes em comparação com os produtos industrializados. isso é um tema que ainda na atualidade precisa ser analisado. Por isso que eles falavam da necessidade de um modelo de desenvolvimento para dentro em comparação ou em contraste com o desenvolvimento e o crescimento liberalista que era basicamente de matérias-primas de exportação de alimentos ou de minérios e de importação de bens industrializados. Temos outro assunto bastante próximo que é a questão da teoria da dependência. Essa teoria da dependência foi muito forte nos anos 60, nos anos 70 do século XX e alguns autores importantes foram, evidentemente, o Fernando Henrique Cardoso como sociólogo foi bastante significativo o Faletto que foi um parceiro do Cardoso italiano eles na época estavam trabalhando no sistema da CEPAL e do ILPES no Chile e também o Rui Mauro Marini que foi um outro pesquisador brasileiro ele teve que ir para o exílio ao Marinho. Temos a filosofia da libertação e aqui temos por exemplo o caso do do CEA e deste senhor Gustavo Gutiérrez que foi um teólogo peruano que se destacou porque considerado um dos fundadores do que na época chegou a ser conhecido como teologia da libertação. Teologia da libertação dentro da teologia latino-americana ou do pensamento religioso e social latino-americano foi muito importante especialmente nos anos 70 nos anos 80 temos também aqui o caso dos teóricos do colonialismo interno colonialismo interno é um assunto que foi trabalhado em termos étnicos em termos sociais por autores como Pablo González Casanova e Rodolfo Stabenhagen foram autores mexicanos significativos temos também a questão do conceito de fricção interétnica aqui temos um antropólogo brasileiro dos mais importantes e foi professor meu por se não na Universidade de Brasília quando eu fiz o doutorado Roberto Cardoso de Oliveira ele faleceu há um tempo atrás mas é um dos mais importantes autores e ele trabalhava com esse conceito de fricção interétnica sobretudo nas áreas onde existia concorrência e às vezes divergências entre grupos maioritários e grupos minoritários indígenas temos também o Guillermo Donnell que foi um cientista político argentino um teórico importante inclusive ele colocou o conceito de democracia delegativa que predominava em alguns países da região temos aqui o Hernando Hernando de Soto que este é um economista peruano de orientação liberal mas que se interessou por algo bastante significativo que era a questão do capitalismo popular da necessidade de reconhecer o esforço do setor informal da economia e como levar essas pessoas numa situação de cidadania mais efetiva temos também o Guijano que foi um peruano falava da pós-colonialidade no sentido de que é necessário que valoricemos de forma um pouco mais intensa a produção e os trabalhos realizados nos países do continente inclusive em termos intelectuais mas universitários acadêmicos deixar um pouco de pensar unicamente com as teorias importadas de outros contextos e passar a produzir teoria e conhecimento e pensamento desde os países da região temos aqui o Canclini um argentino mexicano também que falava da globalização o tema das culturas híbridas os temas culturais no contexto da globalização a questão feminista aqui temos a professora Lourdes Bandeira professora da Universidade Brasília com a questão dos estudos de gênero ela por exemplo analisa o tema da chamada cultura da violência será que isso realmente é um assunto tão relevante significativo quando temos às vezes abusos violência doméstica a questão da lei Maria da Penha e outros temas semelhantes o Fanon foi este senhor que escreveu o livro da luta pela libertação da Argélia da libertação nacional e social da Argélia nos anos 60 Os Condenados da Terra um livro às vezes desgarrador no sentido de que ele analisa sendo que ele era médico psiquiatra psiquiatra então ele se interessou por analisar o pensamento os traumas às vezes psicológicos que deixavam o colonialismo nesse caso o colonialismo francês na Argélia e a necessidade de se independizar e de se libertar tanto em termos nacionais quanto em termos sociais também aqui o amado servo um teórico importante no campo das relações internacionais que também ele chama a nossa atenção sobre a questão dos conceitos e das teorias é necessário que os países da região logrem produzir seus próprios conceitos para entender as relações internacionais a globalização e a inserção internacional bom nesse tema eu gostaria destacar que eu mesmo já fiz há mais de 10 anos livros sobre questões dos estudos e do pensamento e da teoria latino-americana aqui nos próximos slides vamos ir apresentando algumas obras que estão à disposição e que podem ser conhecidas pelo público é uma coleção chamada Política, Cultura e Sociedade na América Latina aqui temos o volume 1 que foi publicado em 2013 e desde então nós temos pelo menos seis volumes dessa coleção já publicados aqui por exemplo temos a capa do volume 3 que é essa obra um livro de mais de 500 páginas foi publicado em 2016 e trata justamente sobre estudos interdisciplinares e comparativos da América Latina os estudos latino-americanos em termos acadêmicos são também uma área de estudos importantes onde se analiza justamente questões políticas culturais sociais econômicas e de segurança da região além do caso dos latinos que reitero moram nos Estados Unidos que mais de 50 milhões de pessoas se trata de um segmento da sociedade norte-americana que também precisa ser acompanhada de forma interdisciplinar temos aqui como mencionei anteriormente o caso de latino-americanistas que trabalham em países de fora do continente mas que se especializaram em estudar os temas da região e muitas vezes com contribuições importantes e significativas temos também a questão dos estudos latino-americanos realizados e produzidos desde o Brasil como já mencionamos a UNILA é um centro importante aqui Armando Bruçolo está comentando dos trabalhos realizados na Universidade Federal de Santa Catarina efetivamente tem um instituto de estudos latino-americanos muito importante e destacam-se algumas associações algumas revistas qualificadas que têm uma produção intelectual importante e reconhecida aqui temos outro outro livro este é o volume 5 da coleção que eu mencionei também um livro de mais de 500 páginas são 560 páginas e nesse caso o livro de 2018 então alguns temas que me modo de ver são muito significativos estão aqui um modo de produção realmente existente na América Latina porque como vamos verificar às vezes tem o capitalismo mas um capitalismo peculiar e muitas vezes misturado com um modo de produção um modelo de produção não capitalista então aqui tem uma uma variante bastante curiosa e e às vezes preocupante também a questão do campesinato o neopopulismo do Cheyanov que foi um economista e sociólogo ruso de antes da revolução de 1917 a questão do sector informal da economia o tema da qualidade da democracia e a questão da sustentabilidade ambiental são assuntos que são especialmente relevantes e significativos a questão dos modos de produção e sobre todo do modo capitalista de produção evidentemente o capitalismo que predomina na América Latina tem algumas peculiaridades tem alguns aspectos positivos e outros bastante problemáticos como em todos os modelos de produção não existem modelos perfeitos em nenhum lugar do mundo em todo caso a questão do desenvolvimento do capitalismo na região desde o século XIX porque esse é um outro detalhe aqui é importante analizar e pensar desde quando existe o capitalismo na América Latina se é algo mais recente ou algo mais distante alguns autores consideram que o capitalismo algumas ideias capitalistas já foram incorporadas desde a época da colônia porém outros consideram que a colônia era uma espécie de feudalismo na região e o capitalismo teria sido impulsionado somente após as independências e após as reformas liberalistas ou liberais do fim do século XIX em todo caso nós temos aqui um processo de diferenciação das classes e dos sectores produtivos das sociedades dos proprietários dos operários das classes mais poderosas e dominantes ou das classes subalternas esta foto é uma foto muito interessante porque se trata do chamado Memorial da América Latina que fica em São Paulo e é um lugar muito emblemático e significativo foi o conjunto arquitectônico do Memorial da América Latina foi desenhado pelo Oscar de Mayer e aqui temos um dos símbolos mais interessantes desse lugar um lugar que eu recomendaria visitar quando os senhores possam estar em São Paulo aqui temos o o o sexto e o mais recente volumen da coleção Política, Cultura e Sociedade na América Latina esse livro de 2020 e também tem mais de 500 páginas onde se tratam muitos temas sobre esta questão que estamos mencionando nessa oportunidade bom, então sobre o capitalismo voltando em primeiro lugar o tema da vinculação do capitalismo latino-americano com o capitalismo mundial isso que no passado era chamado de relação centro-periferia esse é um tema que tem que ser analisado de forma bastante cuidadosa algo interessante por exemplo o que está acontecendo com a China a China que se tornou um dos motores da economia mundial tem uma relação muito intensa com muitos países latino-americanos inclusive com o Brasil o Brasil é o maior parceiro comercial perdão a China é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo só que essa relação econômica entre a China e a América Latina tem que ser analisada com cuidado porque se vocês observam o que a América Latina exporta para a China muitas vezes são produtos agrícolas ou primários em geral minérios também e estamos importando basicamente bens industrializados chineses isso é algo que tem que ser visto e analisado e acompanhado com certo cuidado para evitar cair em uma situação semelhante ao que acontecia nos séculos e décadas anteriores então o tema do modo de produção colonial a mistura do feudalismo com o capital de formas pré-capitalistas de produção em certos lugares isolados da região temos também o papel do Estado na economia e a persistência de relações pré-capitalistas de produção às vezes escravatura inclusive em alguns lugares moderna escravatura são assuntos que é necessário analisar com certa preocupação temos aqui essa igreja na Pampulha no Belo Horizonte este aqui foi o Alexander Shajanov foi um autor russo e ele se preocupou por acompanhar o que acontecia sobre todo nas áreas rurais a sociologia rural a economia rural quando o pensamento o sistema capitalista penetra também nas áreas rurais dos diferentes países e isso provoca algumas consequências na propriedade da terra as mudanças muitas vezes nas próprias comunidades rurais camponesas olha que originalmente o conceito de populismo tinha essa peculiaridade de se referir as relações de produção as relações sociais relações econômicas das comunidades rurais posteriormente passou a ter um outro sentido no populismo às vezes chamado quase que de forma até pejorativa se você fala na atualidade que um político é populista isso é quase como sinônimo de uma ofensa pode ser um político irresponsável com as verbas públicas um político que talvez não tenha muita credibilidade ou não deveria ter credibilidade porém inicialmente o conceito de populismo tinha uma concepção de analisar a situação das comunidades rurais agrárias muitas vezes com algumas relações de confiança entre os habitantes desse tipo de localidades ou de regiões bom temos também a questão dos camponeses por esse motivo é que esta questão do neopopulismo ou neocampesinato alguns autores correlacionam com o tema da produção da agricultura familiar em comparação com o negócio o agronegocio a agricultura comercial então a agricultura familiar nesse sentido teria um pouco a linha de pensamento do Cheyanoff no século XX uma concentração da terra e a relação entre latifúndio e minifúndio e o tema este da reforma agrícola ou reforma agrária lembrando que é diferente a reforma agrícola basicamente implica a revolução verde novas tecnologias agrícolas de produção a questão dos agrotóxicos das sementes geneticamente modificadas de como elevar a produção de grãos e de outros alimentos muitas vezes para fornecer e abastecer os mercados consumidores das cidades e do exterior e a reforma agrária que implica mudanças na posse da terra das propriedades da terra que é um tema bastante delicado porque implica implica poder político social econômico e cultural lembrando que em alguns lugares a concentração da terra é realmente muito clara e evidente e isso gera muitos conflitos e muitos problemas então aqui temos por exemplo a principal obra do do Shayanov publicada no Brasil que na verdade é uma coletânea sobre os trabalhos que foram feitos a partir das ideias dele a relação entre o trabalho e o lacer a organização familiar na produção agrícola por esse motivo que falamos da agricultura familiar a autonomia das comunidades camponesas a agricultura familiar e agronegócio é um tema muito interessante para estudar a sociologia rural para estudar a economia rural para estudar a situação rural em diferentes países do continente e do mundo temos também o tema do subemprego e da informalidade que é um tema bastante evidente em muitos lugares em muitas cidades principalmente do Brasil e de outros países da região aqui temos um sociólogo argentino chamado José Núm que se especializou em analizar essa questão da informalidade e dos camelôs e do trabalho que não tem nada por exemplo em alguns países esse sector esse grupo esse segmento da sociedade chega a mais de 50% da população econômicamente ativa então estudar esse tema é importante e relevante na atualidade a questão do auxílio emergencial é justamente para tentar apoiar esse grupo de pessoas que no Brasil representa mais de 50 milhões de trabalhadores e muitas vezes podem ficar em uma situação bastante delicada em termos econômicos em alguns autores se fala por exemplo de um exército industrial de reserva de massa marginal essa questão de exército industrial de reserva é uma categoria marxista o próprio Marx falava disso era um grupo de pessoas que não tinham emprego e que demandavam emprego ao sector capitalista e isso permitia que certos empresários alertassem os trabalhadores para não demandar melhoras salariais ou sociais porque nesse caso outras pessoas poderiam ser admitidas no lugar e deles por esse motivo era necessário uma certa moderação dos sindicatos e dentre outras questões então aqui temos a questão do temor do desemprego de tecnologias que poupam mão de obra da informalidade como consequência de uma excessiva regulação dos mercados de trabalho aliás o pessoal neoliberal se aproveita muitas vezes desta questão da informalidade para demandar uma flexibilização das leis trabalhistas evidentemente isso é algo que tem que ser questionado mesmo assim é importante dinamizar a economia para que este segmento importante da população possa ter melhores ingressos e possibilidade de subsistência a questão da qualidade da democracia é um outro assunto que não vamos inclusive tratar em outros seminários em outras palestras mas quando se trata deste assunto é analisar como funcionam de fato as instituições não tanto o estado formal que você tem nas leis enfim os processos eleitorais mas sim qual a opinião da população em relação ao funcionamento da democracia a democracia como ela existe como ela acontece e isto é algo que tem que ser analisado através dos procedimentos dos resultados dos atores das instituições dos riscos das ameaças que podem ser observadas mais recentemente nós temos o tema da sustentabilidade ambiental mudanças climáticas a biodiversidade a questão dos ecossistemas a poluição as florestas tropicais a reciclagem os autores falam do fim da era do antropoceno isso significaria que a humanidade poderia estar talvez sem sem saberlo já na fase da extinção porque os seres humanos fomos muito arrogantes com a natureza a extinção da natureza dos recursos naturais dos recursos das águas os céus os ventos os minérios uma situação de abuso na natureza então a questão da sustentabilidade ambiental lembra a necessidade de ter um desenvolvimento um pouco mais justo em termos ambientais bom, já para ir terminando esse seminário essa mini palestra sobre teoria e pensamento social e político nas Américas eu gostaria de lembrar de alguns assuntos e perspectivas cenários prospectivos para os estudos latino-americanos inclusive muitas vezes realizados no Brasil como como por exemplo alguns autores algumas instituições fazer um mestrado em estudos latino-americanos um doutorado em estudos latino-americanos poderia ser uma boa alternativa para jovens que estão em processo de formação temos uma necessidade de sistematizar e de qualificar a produção brasileira sobre a América Latina olha só é um tema importante porque mesmo que a produção brasileira é significativa dentro do Brasil mas é necessário às vezes que essa produção possa ser valorizada conhecida por autores e pesquisadores de outros países da região e bom para concluir algumas sugestões e recomendações de literatura o Canclini foi um oé porque ainda ele ainda vive é um autor argentino que mora no México e ele fala das culturas híbridas da globalização do impacto cultural da globalização cultural isto aqui é um assunto importante temos o Eduardo de Beis Valdez um chileno que se especializa no estudo do pensamento latino-americano o Jorge Larraim que é outro chileno que trabalhou sobre esses temas e a professora Simone Pinto Rodríguez da Universidade de Brasília que é uma autora especializada nessa temática então pessoal Crítica Republicana agradece a paciência e a participação de vocês da Vânia Rosa da Fátima Schram do Armando Brussolo e Crítica Republicana continuará na próxima semana com novos temas novos assuntos novas questões forte abraço e até a próxima Tchau